A Academia Brasileira de Ciência tem vários tipos de membros e uma categoria de membros que foi criada há uns anos atrás são os membros afiliados, que são jovens... Pessoal, vamos continuar com a sessão? Professor Prata. Os membros afiliados são jovens cientistas de até 40 anos de idade, que passam por um processo seletivo em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, e que são admitidos por um período de cinco anos. E a academia tem o máximo interesse em que eles desenvolvam atividades, participam, etc. E eles tiveram a iniciativa de propor um survey sobre o perfil do jovem pesquisador brasileiro no início e no meio de carreira. É um estudo que não está totalmente concluído ainda, e eles vão hoje apresentar os resultados preliminares disso. Vou, por favor, chamar vocês aqui. Bom, boa tarde, então. Eu vou apresentar esse projeto dos membros afiliados da BC, que inclui também alguns dos ex-membros afiliados, e o projeto é o perfil do cientista brasileiro em início e meio de carreira. Bom, eu vou... Eu não estou conseguindo passar de... Para trás. Não põe. Foi? Ah, eu acho que ele... Obrigada. Eu acho que ele é um pouquinho devagar, a gente tem que esperar. Bom, então eu vou convidar os meus colegas, que são do comitê gestor junto comigo, e vão apresentar junto comigo. Eu sou a professora Raquel Minardi, da Computação, da UFMG. Queria chamar a professora Ana Chies, da Astrofísica, da URGS, e também a professora Jaqueline Mesquita, da Matemática, da UNB, e o professor Alessandro Freire, da Administração Pública, do IDP. Bom, obrigado. Então, eu vou começar contando um pouquinho de como surgiu a ideia desse projeto. Em 2019, eu, a professora Ana e a professora Jaqueline fomos eleitas representantes dos membros afiliados da BC no Conselho Consultivo. e entramos, então, em nossa primeira representação em 2020, junto com a pandemia de Covid-19. E a gente, então, começou a se reunir online e a gente começou a discutir como é que a gente poderia integrar esse grupo. Era o meu primeiro ano como afiliada e a gente estava muito animada para realmente participar e criar alguma iniciativa que fosse agregar. Então, a gente organizou um primeiro workshop online dos membros afiliados, que foi em 2020. E naquela época, a gente ainda não estava tão cansado de eventos online, então, o pessoal teve uma adesão bem interessante. A gente teve quase 100 pessoas nesse evento e a gente planejou uma organização na qual a gente se dividia em grupos, pequenos grupos no Zoom, e fazia discussões lá sobre as nossas vidas acadêmicas, sobre a nossa pesquisa, sobre os desafios que a gente enfrentava. E a gente observou, nesse dia, nessas discussões, que a gente tinha muitos pontos em comum. Claro, um monte de pesquisadores início, meio de carreira, a gente tinha diversos desafios em comum, a gente tinha diversas hipóteses, diversas propostas de soluções, surgiram naquele dia muitas ideias. E a gente sempre se deparava com um problema, que, basicamente, o problema que a gente percebia era que a gente não tinha dados que pudessem nos embasar em algumas das nossas questões, em algumas das nossas hipóteses. Então, a gente buscou pesquisas, buscou dados sobre o cientista, o perfil do cientista nessa fase da carreira, e a gente viu que eram realmente inexistentes ou escassos. E, então, a gente decidiu, naquele dia, colocar os nossos esforços, a nossa energia, num projeto que visava, então, traçar um perfil do cientista baseado em dados. Então, foram muitas discussões, e uma das discussões finalizou com a definição do público-alvo, porque cientista jovem é muito amplo, então, a gente decidiu trabalhar com recém-doutores, com até 15 anos de doutorado. Então, o nosso público-alvo inclui pessoas que defenderam entre 2006 até 2021. E essa, então, foi a nossa meta nesse momento. Bom, e aí outra coisa que surgiu nesse dia foi um compilado, um documento que compilou alguns dos nossos grandes desafios. E aí a gente decidiu trabalhar em alguns eixos temáticos que abrangem esses problemas que a gente discutiu. Então, a gente decidiu trabalhar com o eixo de financiamento, o eixo de bolsas de produtividade em pesquisa, também divulgação científica, a diáspora científica, que é outro problema muito sério também, a internacionalização, a liderança científica, e, por fim, um grupo que surgiu um pouquinho depois dos outros foi o grupo de diversidade e inclusão. Bom, e aí, só para dar uma noção da dimensão desse trabalho, do número de pessoas que a gente representa aqui hoje, naquela primeira reunião, a gente tinha em torno de 100 pessoas. No relatório que a gente tem hoje, na versão que a gente tem hoje do relatório, a gente tem 74 membros afiliados, atuais ou ex-membros afiliados. Isso aqui é uma nuvem de termos que a gente fez das áreas dessas pessoas, elas responderam um questionário na época do workshop. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui representação das mais diversas áreas do conhecimento, de todas as regiões do Brasil, e aqui os grupos de trabalho que a gente formou. Então, a gente formou sete grupos de trabalho dos membros afiliados e ex-afiliados. Cada grupo tem um coordenador, simplesmente para organizar melhor as ações, e esses grupos foram se reunindo, conforme cada coordenação definia, e discutindo, então, sobre os eixos, os problemas. Então, a gente decidiu fazer um questionário online, que o professor Alessandro vai falar muito mais detalhes sobre isso, mas, basicamente, a gente criou alguns documentos com algumas perguntas que a gente gostaria que compusessem esse questionário online, e depois a gente contou com a especialidade do professor Alessandro para nos ajudar a colocar isso no formato de um questionário online. Existiu um grande trabalho de divulgação para a gente conseguir realmente ter adesão do nosso público-alvo a esse questionário. Bom, então, a gente teve aí, que construímos uma página para esse projeto, uma página na internet, a gente criou alguns perfis em redes sociais, que vocês podem, inclusive, ter acesso e nos seguir para mais atualizações. A gente contou com a comunicação da ABC, para nos ajudar a divulgar também nas redes sociais da academia, com as assessorias de comunicação das nossas universidades. Então, foi notícia no site da UFMG, da Unicamp e da URGS, que nos ajudaram muito também a conseguir acesso à mídia mais geral. Também fizemos uma busca pelos e-mails de todos os coordenadores dos programas de pós-graduação. Então, a gente criou uma mailing list que enviava os e-mails de forma escalonada para não cair nos spams. Então, a gente enviou mais de 1.900 e-mails para os coordenadores de pós-graduação. E fizemos um trabalho também que é muito caro para a gente, com o Ministério de Relações Exteriores. Porque a gente tinha uma preocupação muito grande de encontrar os brasileiros que estão no exterior. Então, a gente, em contato com os setores de ciência e tecnologia das embaixadas, a gente também conseguiu os e-mails e também conseguimos que alguns desses consulados divulgassem a pesquisa para nós. Tivemos algum acesso à mídia, então, algumas reportagens no G1 e CNN, hoje em dia. E muito nos ajudou também a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que nos convidou para lançar o survey numa mesa redonda na reunião do ano passado. Então, o survey foi lançado num painel Desafios e Perspectivas dos Jovens Cientistas Atuando no Brasil nos Próximos Anos. Nesse trabalho todo que a gente fez, a gente também apresentou a pesquisa online no Consulado do Brasil, em Viena. Foi tudo online, a gente falou nesse encontro sobre a diáspora. Então, a gente realmente fez o melhor para poder conseguir alcançar os brasileiros que estão no exterior. Bom, então, resultados parciais que a gente tem. A gente tem hoje um questionário online que foi aplicado. Ele foi aplicado entre 1º de julho do ano passado e 15 de agosto. A gente teve mais de 5.500 respondentes. Desses, 4.115 foram validados no final, considerando nossos critérios de exclusão. E a gente, também, como eu falei, a gente é um grande grupo. Então, nós somos quase 90 pessoas. Então, era muito importante para a gente, depois dessas discussões iniciais, para montar o questionário. E depois das respostas, a gente queria reunir essas pessoas de volta para nos ajudar a analisar os dados, a nos debruçar sobre eles. Então, a gente desenvolveu um sistema web para análise desses dados online. Aqui não dá para ver muito detalhe, mas é um sistema fechado. Ele está acessível só mediante login e senha. Mas é um site onde a gente tem todos os dados e visualizações interativas e diversas formas para consultar e construir gráficos dinâmicos. E a ideia disso foi exatamente poder trazer esse grande grupo para nos ajudar a analisar os dados novamente. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o professor Alessandro, que vai falar mais detalhes. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo à Academia Brasileira de Ciências pelo convite para participar desse evento tão importante para a ciência brasileira. E gostaria também de agradecer às professoras Jaqueline Mesquita, Ana Kies e Raquel Minardi por me convidarem para participar dessa pesquisa tão importante que a gente espera que contribua para uma discussão importante sobre a ciência brasileira e sobre a manutenção do nosso capital intelectual, uma questão tão importante para a nossa ciência. Então, vou falar um pouquinho sobre a construção do questionário. Como a professora Raquel já mencionou, a gente fez realmente um grande esforço de juntar um grupo de trabalho grande composto por pesquisadores de todas as áreas de todo o Brasil. Esse questionário foi montado com base nesses insights, nesses grupos de trabalho da pesquisa. Basicamente, a gente pegou diversos questionamentos, diversas discussões que tivemos nesses grupos de trabalho. E, basicamente, um dos meus trabalhos foi transformar essas preocupações, esses questionamentos em perguntas fechadas, em perguntas de survey. Então, basicamente, eu venho trabalhando com pesquisa de survey há mais de 10 anos e o meu trabalho foi tentar transformar isso em perguntas operacionalizáveis para que a gente pudesse analisar estatisticamente com base no que a gente conhece de melhor na literatura de survey. A gente realizou também um pré-teste com o público-alvo dessa pesquisa justamente para testar a funcionalidade do questionário, a compreensão padronizada das perguntas. A gente teve todo um cuidado realmente para que a pesquisa tivesse um entendimento padronizado por parte de todos os seus participantes. Um ponto também muito importante foi justamente a preocupação com o anonimato dos participantes, então, um survey anônimo. E, justamente, por isso, a gente não fez perguntas que pudessem identificar, ainda que indiretamente, os participantes, justamente em virtude de algumas perguntas sensíveis, inclusive, o que a professora Jaqueline Mesquita vai mencionar sobre o contexto de trabalho. Então, a gente realmente priorizou o anonimato e assegurou esse anonimato aos respondentes. E também, acho que é bem importante a gente ressaltar que o que estamos apresentando aqui hoje é um resumo muito sintético da pesquisa. A pesquisa realmente tem muitas perguntas. Nós fizemos um esforço enorme de reduzir ao máximo possível as perguntas que apresentamos no nosso relatório para que a gente pudesse ter um relatório sintético, mas, de fato, é um banco de dados que a gente pretende explorar muito ainda com testes de hipóteses, com papers derivados dessa pesquisa. Bom, em relação à amostra, a gente tem um perfil sociodemográfico da amostra que é similar ao do censo do CNPq de 2016, especialmente no que tange a região, a unidade da federação, a questão de gênero também. Ou seja, existe uma representatividade dessa amostra que a gente entende que é, de fato, muito similar ao que a gente já vem vendo, por exemplo, em alguns dos censos do CNPq. E um padrão que a gente também detectou ao longo da pesquisa foi justamente uma grande desigualdade racial a qual a gente vai tratar um pouquinho mais aqui, mas, especificamente, vocês também podem ter acesso no relatório completo, de que há, de fato, uma predominância de brancos, pesquisadores e pesquisadoras brancas, e uma baixa proporção de pretos e pardos em comparação à proporção, em relação à proporção brasileira, por exemplo. Então, se pegarmos os pardos, por exemplo, que acompanham aproximadamente pouco mais de 40% da população brasileira, na nossa amostra, a gente tem aproximadamente 20%. No caso dos pretos, teriam aproximadamente 4% da amostra e 7% da população, ou seja, existe uma grande desigualdade que a gente pôde confirmar por meio da pesquisa também. Então, aqui é só a composição da amostra por unidade da federação. Um ponto importante também, que eu acho importante ressaltar, é que a gente teve uma boa adesão por parte de pesquisadores que não vivem no Brasil. Então, justamente, em virtude desse trabalho que fizemos junto ao Ministério das Relações Interiores, a gente teve uma boa adesão de pesquisadores que deixaram o Brasil e que puderam trazer suas opiniões, suas impressões sobre as razões de terem deixado o Brasil, enfim, outras questões que são bastante importantes para a gente entender a fogo de cérebros e outros tópicos importantes da nossa ciência. Então, nesse ponto, é bastante importante a gente ressaltar que esse padrão é bastante semelhante ao que a gente vê em termos de população de cientistas no Brasil. E aqui, só uma tabela, decompondo esses indicadores, então, como eu mencionei, a gente tem uma grande predominância de pesquisadores brancos e uma baixa participação de pesquisadores pardos e pretos e também uma participação relativamente baixa também de indígenas. Há uma taxa de não-resposta aqui, não-definição baixa, bastante baixa em relação à pergunta de raça-cor. No que tem, a gente também, um outro ponto que nós abordamos no survey foi justamente a questão da parentalidade, então, um ponto importante para a gente discutir a ciência brasileira, então, 45% da nossa amostra aproximadamente é composta por pais e mães, então, existe um desafio grande de conciliação da carreira com a parentalidade, então, a gente tem várias perguntas depois que vão ser tratadas aqui em relação ao impacto da maternidade e paternidade sobre a vida acadêmica. Bom, e um ponto, tratando agora mais especificamente dos resultados mais específicos da pesquisa mesmo, falar um pouquinho sobre um tópico muito importante que foi inclusive trazido aqui por outros colegas, outros palestrantes sobre as oportunidades de financiamento aos jovens cientistas brasileiros, então, fizemos perguntas sobre, por exemplo, dificuldade de obtenção de financiamento para pesquisa, então, uma das perguntas perguntava, dizia o seguinte, olha, tenho facilidade de obter financiamento para minhas pesquisas, a gente perguntava se a pessoa concordava ou discordava com essa afirmação, aproximadamente 73% discordavam ou discordavam muito dessa afirmação, sinalizando realmente essa grande dificuldade de obtenção de financiamento entre jovens cientistas, jovens pesquisadores, e também, uma outra pergunta importante era justamente a busca por fomento em editais no exterior, justamente em virtude dessa falta de financiamento, oportunidade de financiamento no Brasil, essa busca foi relatada por aproximadamente 23% dos respondentes declararam já ter participado de editais de fomento no exterior. Um outro ponto também fundamental da pesquisa que está ligada a essa questão da progressão dos jovens cientistas é justamente a questão de bolsas de produtividade, então a gente falou um pouco sobre, a gente viu que somente 10% dos outros respondentes eram compostos por bolsas de produtividade do CNPq, e entre esses que eram bolsas de produtividade, quase 80% eram bolsas de nível 2. E um outro ponto também que chama atenção era justamente a questão do tempo que foi levado até conseguir essa bolsa de produtividade, então aproximadamente quase 25% levaram até 10 anos ou mais para conseguir essa bolsa de produtividade, estão sinalizando essa dificuldade de progressão. E a gente também mapeou uma pergunta importante aqui sobre a dificuldade de progressão entre aqueles que já são bolsistas, então muitos ali relataram, quase 50% relataram níveis ali de 4 ou 5 seriam os níveis maiores de dificuldade de progressão na bolsa de produtividade, então realmente diversas dificuldades em relação a esse ponto das bolsas de produtividade. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra à professora Ana Kies que vai falar um pouco sobre divulgação científica e outros tópicos. Obrigado. Então, boa tarde a todas e todos. Então eu vou começar falando sobre o terceiro eixo da divulgação científica em que a gente tentou angariar dados sobre a percepção dos cientistas em relação às mídias sociais e o interesse e o envolvimento desses cientistas e desses pesquisadores em início e meio de carreira em atividades de divulgação nessas redes. Então, o WhatsApp é disparado a rede social mais utilizada seguida pelo Instagram e cerca de metade dos respondentes não parece utilizar o Twitter. isso chama um pouco a atenção já que é uma das redes mais utilizadas para a divulgação da pesquisa entre os pares no contexto internacional. Mais da metade dos respondentes divulga as pesquisas em redes sociais e dos que não divulgam quase metade diz que prefere utilizar redes sociais para lazer e 21% e 16% diz não achar que vale a pena ou que não tem tempo para tal. Em relação ao quarto eixo da diáspora científica que tem sido muito perguntada e é um dos eixos bem importantes do nosso projeto que a falta da valorização da carreira acadêmica associada ao descrédito do conhecimento científico contribui para a realidade dramática da perda de jovens talentos para outros países mas faltam números. Então o que a gente pode levantar é que dentro dos entrevistados 46% acha que não vale a pena seguir a carreira de cientista no Brasil e que uma grande parcela 51% desses menciona a grande dificuldade de obter financiamento. E dentro dos entrevistados 36% não se sente motivado para o trabalho e 38% enxerga a carga horária em atividades de docência como muito alta. Nos últimos dois anos cerca de 17% dos respondentes tentaram deixar o Brasil. E os respondentes que fizeram pós-doc tem uma tendência maior a querer deixar o país. Quanto à internacionalização o quinto eixo então a maioria dos projetos de pesquisa não necessariamente permanecem restritos a um contexto puramente nacional. Então a gente precisava levantar como que é a participação dos pesquisadores brasileiros em redes internacionais de pesquisa e o acesso dos pesquisadores a fontes de financiamentos internacionais. A gente pode levantar que 80% das colaborações desses cientistas brasileiros em início e meio de carreira se dão com Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Espanha e que em geral temos poucas colaborações com países asiáticos da América Latina e da África. Quanto às formas de financiamento das cooperações internacionais a gente tem que 34% vem de bolsas de agências nacionais e aproximadamente 31% vem de fontes internacionais de financiamento. quanto à utilização do idioma estrangeiro nas atividades de pesquisa a gente tem que menos de 10% utilizam o idioma estrangeiro todo dia e que aproximadamente 44% utiliza pelo menos algumas vezes por ano. Agora eu passo a palavra para a Jaqueline para a professora Jaqueline. Obrigada, Ana. Bom, primeiramente gostaria também de agradecer o espaço da Academia Brasileira de Ciências para os jovens afiliados para que a gente pudesse estar apresentando essa pesquisa. Bom, e aí eu vou falar um pouco do grupo de trabalho de liderança científica. Nesse grupo de trabalho a gente gostaria de entender como é que os cientistas veem a liderança científica. Ou seja, como a gente identifica quais são as principais um verdadeiro líder científico, quais são as atribuições desse líder. E também a gente queria entender quais são os principais desafios para se tornar uma liderança científica na visão dos respondentes. Então, nesse sentido, a gente esteve aqui justamente na primeira pergunta com relação ao que é necessário para se tornar uma liderança científica. E a gente viu que a maior parte das respostas que a gente obteve foi justamente relativa à questão de pesquisa. Então, a parte de liderança científica está muito associada à questão da qualidade da pesquisa. Então, publicar em revistas de alto impacto e ter a habilidade de propor temas altamente originais e com grande impacto para a área. Então, a gente tem justamente essa grande associação com liderança científica e uma pesquisa de qualidade. E aí, uma coisa bastante interessante é que, quando a gente pergunta quais são as principais dificuldades para se tornar uma liderança na sua área, a gente vê que muitos observam que assumir esses cargos administrativos nas universidades e também em sociedades científicas atrapalham, é uma das grandes dificuldades para se tornar uma liderança. Então, a gente achou isso bastante interessante, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que está ali ocupando um cargo também como uma certa liderança, mas, na visão também de muitos cientistas, isso também atrapalha para que a pessoa se torne uma liderança. E também a questão de ministrar aulas na graduação, também uma carga excessiva de aulas na graduação pode também estar prejudicando nesse sentido da pesquisa, já que está tão associada a liderança científica com a questão da pesquisa. Um outro ponto muito importante, especialmente para os jovens afiliados, é com relação à dificuldade que os jovens têm de serem reconhecidos como lideranças científicas em suas áreas. Então, a gente fez a pergunta para eles com relação a essa afirmação, que jovens cientistas raramente são reconhecidos como lideranças científicas na minha área. E a gente vê que mais de 70% concordam com essa afirmação, mostrando a dificuldade que se tem de reconhecer jovens como lideranças científicas em suas áreas. Então, é muito importante isso, especialmente no contexto de jovens cientistas. Também, a gente fez algumas perguntas com relação à dificuldade para a progressão na carreira. Então, a gente gostaria de entender quais eram as grandes dificuldades para se progredir na carreira. E a gente observou que um dos grandes pontos que também já foi aqui trazido anteriormente é a questão do financiamento. Justamente essa carência que a gente tem de editais e oportunidades de fomento para estágios foi considerada uma das grandes dificuldades para a progressão desses cientistas. A questão da ausência de apoio e editais para estar financiando os laboratórios. Também a falta de apoio para a realização de intercâmbio. Então, muito ligada a essa questão do fomento, mostrando a importância que se é investir em editais e fomentos, especialmente quando o cientista está no início e meio de carreira. Bom, também um outro ponto, um outro grupo de trabalho muito importante foi o grupo de trabalho sobre diversidade e inclusão, porque a gente sabe que os diferentes grupos são impactados de formas distintas. Então, claramente, a gente tem que fazer um recorte para ver como é esse impacto nos diferentes grupos, até para poder se pensar nas políticas públicas mais adequadas quando a gente lida com essa questão da diversidade. Bom, e aí, então, quando a gente vai fazer um recorte com relação aos respondentes e a gente vai analisar os bolsistas de produtividade, primeiramente, quando a gente está no bolsista de produtividade nível 2, a gente já observa que a gente tem a maior porcentagem dos bolsistas que são homens brancos, que já era de se esperar, isso aparece tanto no bolsista de produtividade nível 2 quanto nível 1. E a gente observa que quando a gente coloca a questão de gênero e a questão racial, a gente vai tendo realmente uma grande diferença. E isso fica ainda mais gritante quando a gente vê, por exemplo, bolsas de produtividade nível 1, em que a gente tem 1,7% mulheres brancas e 0,2% mulheres negras. Então, a gente vê que a questão racial tem um grande salto quando a gente olha bolsas de produtividade nível 1. E também no nível 2, a gente observa que a questão de gênero tem aí uma grande também discrepância. A gente tem aí homens brancos 12%, homens negros 10,6% e mulher branca já cai aí 5,5%. Então, a gente observa que é muito importante levar em consideração a questão de gênero e questões raciais quando a gente está pensando especialmente nessas políticas públicas. Bom, também outro ponto super importante é a questão da parentalidade, a questão do impacto dos filhos na carreira e a gente observa novamente que a questão de gênero aqui tem uma grande influência nesse sentido. As mulheres se sentem muito mais impactadas em várias questões da sua carreira, mais do que os homens com relação à parentalidade. Então, aqui a gente observou em várias situações e em todas as mulheres são muito mais impactadas. Então, da parte de participação em eventos internacionais, produção científica, eventos nacionais, atividades didáticas, tudo que tanja aí a carreira, o impacto dos filhos na carreira das mulheres acaba sendo muito maior do que na dos homens. E aí, por isso que é muito importante que a gente tenha ações como a que a gente teve do CNPq de incluir dentro do LATES o período de maternidade. Mas a gente sabe que não só isso, é que a gente precisa de outras políticas. a gente também vê extensões de prazos quando a mulher foi mãe, também, inclusive, com prêmios, mas a gente precisa estar atuando mais nessas direções para que a gente pense como que a gente pode estar fazendo para poder a gente não perder a diversidade. Então, é muito importante essa pesquisa nesse sentido. Outro ponto bastante preocupante é a questão do assédio. A gente sabe que dentro da academia a gente também tem a situação de assédios morais e sexual. Então, a gente também fez aqui uma pesquisa nessa direção. Então, com relação ao assédio moral, a gente observa aqui que as mulheres sofreram muito mais assédio moral do que os homens. Então, a gente tem que 67% das mulheres responderam que sim, sofreram assédio moral, enquanto 49% dos homens disseram ter sofrido assédio moral. E a gente observa que quando a gente vai para o assédio sexual, acaba também, novamente, as mulheres são bem mais impactadas do que os homens. A gente tem que 47% das mulheres sofreram assédio sexual e os homens só 12%. E também outra coisa bem interessante é que a gente também observou qual é o gênero do assediador. A gente observa que tanto no assédio moral, quanto no assédio sexual e de ambos os gêneros, o assédio maior acaba sendo o assediador homem. Então, a gente tem também aí essa questão. Isso é muito importante. a gente está pensando em políticas dentro das universidades para combater o assédio moral e também o assédio sexual, para justamente a gente não perder várias pessoas com muito potencial que acabam, muitas vezes, largando a carreira acadêmica devido a algumas situações desse tipo. Então, é muito importante a gente estar pensando em ações nessa direção. Bom, e aí, então, a gente tem agora aqui as perspectivas. Então, a gente, como já foi pontuado aqui pelo professor Alessandro, a gente tem vários dados, na verdade, a gente trouxe aqui uma pequena amostra, mas, assim, são muitos dados e a gente quer fazer vários recortes, a gente quer ver também a questão da internacionalização, também separada por essa questão da diversidade, vendo como que os diferentes grupos são impactados. Tem muita coisa aí que a gente precisa ainda investigar e a gente tem todos esses dados para a gente poder fazer um estudo mais aprofundado nessa direção. Isso aqui é só uma pequena amostra nessa linha. Então, a gente quer fazer uma análise mais aprofundada com recortes de gênero, raça, inclusive de regiões, até porque a gente sabe das diferentes realidades dentro do mesmo Brasil. Então, a gente quer olhar para cada região de uma forma também diferenciada para entender que tipo de políticas públicas podem ser adotadas nas diferentes regiões. também uma outra questão que a gente gostaria, a perspectiva, é a publicação de um artigo com esses dados, então, da Nature, na Science, para que a gente consiga justamente dar mais publicidade a essa pesquisa que traz um retrato muito interessante do pesquisador brasileiro. E, claro, a gente quer expandir isso, esse projeto, também em nível internacional. Então, a gente está pensando justamente em tentar fazer algum tipo de colaboração com a Academia Mundial de Ciências, com os jovens afiliados para a gente começar primeiro expandindo para a América Latina, depois expandindo para países em desenvolvimento, para a gente também ver esses diferentes recortes no globo como um todo e pensar também em políticas públicas, inclusive de modo internacional, que a gente pode estar atuando junto às nossas comunidades. E também um outro ponto importante é que a gente gostaria que essa pesquisa não acabasse aqui, até porque a gente pensa na implementação de políticas públicas e justamente a gente quer ver o que vai acontecer após a implementação das políticas públicas. Então, é muito importante que se tenha periodicidade dessa pesquisa para que a gente vá vendo o impacto disso ao longo do tempo. E aí, nesse sentido, a gente gostaria de fazer um convite especial aos jovens afiliados que estão entrando na ABC, na academia, para que consigam dar continuidade a essa pesquisa, que ela não acabe aqui, mas que essa seja de uma pesquisa que seja feita com uma certa periodicidade, até para a gente poder ter esse retrato de como a ciência está evoluindo e também a carreira científica no Brasil. Agora eu passo a palavra à professora Raquel. Bom, é... Oi? Oi? Está ligado? Oi? Oi? Será que está? Oi? Ah, pode ser esse aqui. Obrigada. Bom, gente, eu sei que o nosso tempo está esgotando, mas eu estou no meu último slide e realmente só voltei para fazer os agradecimentos porque são especialmente importantes. Foi uma longa caminhada até aqui, a gente acredita que ainda existe uma caminhada longa também pela frente, mas a gente não estaria apresentando esses resultados parciais se não fosse um monte de gente que nos ajudou. Então, em primeiro lugar, claro, a Academia Brasileira de Ciências, que é a executora do projeto. Então, há algum tempo, nem sei quando, se foi dois anos ou três anos atrás, a gente se reuniu com a professora Helena Nader, professor Luiz Davidovich, e eles acolheram essa ideia, essa sugestão que a gente tinha, nos orientaram sobre diversas questões que poderiam ser problemas, nos encaminharam, inclusive, para conseguir financiar a pesquisa. Então, a gente agradece muito à ABC por essa oportunidade, por todo o apoio. A URGS também é instituição executora, ela nos apoiou muito durante a fase inicial em que a gente precisou passar a pesquisa pelo Comitê de Ética, então, passou na URGS. A gente agradece ao José Quies por todas as orientações e apoio nesse momento, do Comitê de Ética e Plataforma Brasil. O suporte financeiro foi da ABC e do CNPq, então, sem esse suporte, não seria possível a gente contratar uma ferramenta profissional para fazer a pesquisa, uma ferramenta que não permite que várias pessoas, que uma pessoa responda várias vezes o mesmo questionário. Então, há diversas questões técnicas que foram essenciais que se investissem nessa pesquisa. Na parte de divulgação, que eu já comentei, que a gente fez um trabalho muito grande, a gente contou com muito apoio, e a gente agradece especialmente ao movimento Parenting Science, que nos ajudou a divulgar nas suas redes sociais, e, além disso, a gente tem membros também do movimento que fazem parte conosco, do grupo de diversidade, no GT de Diversidade e Inclusão. Então, a gente agradece a eles. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também nos apoiou muito, o professor Ildeo de Castro Moreira especialmente se reuniu conosco algumas vezes, nos colocou em contato com outras pessoas, outros grupos, abriu espaço para a gente, para o lançamento do projeto, na reunião da SBPC. Então, nosso agradecimento especial a eles. Ao Ministério de Relações Exteriores, que também nos apoiou a encontrar os brasileiros que estão residindo no exterior. A Elisa Oswaldo Cruz, nos ajudou também muito, sempre com essa parte de divulgação. Então, nessa parte de divulgação, é muito importante agradecer a todos eles. Com relação aos outros colaboradores técnicos, que nos apoiaram em diversas outras questões mais relacionadas ao desenvolvimento do questionário, aplicação da pesquisa, análise dos resultados, preparação do relatório final, a gente agradece especialmente aos membros titulares da ABC, professora Elisa Reis e professor Rubem Olvin. Eles olharam o questionário no primeiro momento, antes dele ser aplicado, eles nos deram várias sugestões, eles olharam o relatório também em várias versões. Então, nosso agradecimento a eles. A nossa colega, professora Normanda Araújo, que também é membro afiliado, nos ajudou também a avaliar o questionário antes dele ser aplicado. E, especialmente, também a professora Nara Quintão, que participou de um grupo de trabalho de divulgação científica, mas foi ela que fez toda a diagramação final do relatório, que ficou muito bonito. Agradeço também ao doutor Diego Mariano, que é um pós-doutorando supervisionado por mim, que ele fez a ferramenta web de análise dos dados, então ele fez totalmente de forma voluntária. Agradecemos a todos os nossos colegas coordenadores dos GTs, provavelmente alguns estão aqui, são vários, não vou poder citar nominalmente, inclusive alguns dos ex-representantes dos afiliados, que em algum momento contribuíram também com essas discussões e com essas pesquisas junto com a gente. Por fim, aliás, vou deixar o nomezinho deles aqui no final, mas, antes disso, por fim, eu queria agradecer muito à equipe da ABC, mais uma vez à Elisa, Oswaldo Cruz, à Gabriela e ao Fernando, eles nos ajudaram em diversos momentos, em diversos aspectos. Então, Elisa, por muitas discussões, muitas direções, por toda a divulgação, por muitas coisas, a Gabriela e o Fernando também, viabilizaram diversos processos que foram essenciais para a gente, contratação da ferramenta, contratação da agência, enfim, estão nos ajudando até hoje. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigado por nos assistirem também. Eu queria, em nome da Academia Brasileira de Ciência, agradecer e cumprimentar o grupo por esse survey. Todos nós sabemos o quanto de trabalho e de afeto isso envolveu, e a academia fica muito contente que os jovens afiliados estão participando, estão ativos, estão preocupados com os cientistas, exatamente isso que a gente quer. Essa pesquisa ainda não está finalizada, ela ainda vai passar por revisões de redação, aprofundamento, etc. E é muito bom que seja assim. Nós estamos com problema de horário, inclusive, problema de fechamento aqui, nós vamos ter tempo, infelizmente, só para duas perguntas. Então, pode, lógico. Eu quero parabenizar vocês. O filho nasceu, foi um parto longo, mas eu fiquei com umas dúvidas, porque vocês colocaram o tamanho da amostra. E eu tenho um vício de origem, pela área que eu trabalho, etc. Sem saber o tamanho da amostra, qualquer porcentagem, para mim, fica difícil. Então, eu sugeriria que em cada um dos slides, onde tem porcentagem, se põe a amostra. E por que eu estou insistindo nisso? Me assustou, até comentei aqui com o Paulo, o número, se o número, se o número é aquele inicial de 1.500, algo assim que vocês falaram, ou 4 mil e poucos que responderam, vocês terem quase 50% de assédio sexual é muito grande. Então, eu diria que isso me assustou, realmente. E como que era essa pergunta? Porque o assédio moral também, o resto, os demais perguntas, também vale o mesmo racional. Mas aonde me chamou muito a atenção? Porque é um dado muito preocupante e muito diferente dos dados que tem até hoje. Então, é nesse sentido, eu não estou discordando dos dados, mas eu vejo uma necessidade de qualificar o tamanho da amostra. só nesse sentido, e parabéns a todos, aos quatro que estão aqui, que representam os 90, que, na verdade, vai representar... Estou saindo daqui a pouco, novos estão entrando, e isso pode, sim, ser um survey para ser feito a cada cinco, dez anos. Parabéns. Eu posso, talvez, responder? Então, aquilo lá, só para falar que esses 50% é, tipo assim, das mulheres, na verdade, e, mesmo assim, teve gente que não quis responder a essa pergunta. Todas as perguntas ainda tem a questão das perguntas. Então, é 50% das mulheres que responderam, responderam que sim. Então, está. Eu fiquei exatamente... Sim. A hora que eu vou, o que eu vou fazer mais em sala de aula que ensinar? Está bom. Então, eu sei. Nós vamos ter que chamar a polícia. Eu acho que o Alessandro também quer fazer uma complementação. O Alessandro quer fazer uma complementação também. Eu queria só fazer um complemento rápido aqui de uma matéria recente. Acho que foi publicada na Folha de São Paulo, se não me engano, sobre o mercado de trabalho mais recente. Era uma pesquisa sobre assédio. E a gente ficou bastante curioso essa semana, que os dados, a porcentagem em relação a aproximadamente 45%, também reportavam, aproximadamente 40%, 45% reportavam ter sofrido assédio no ambiente de trabalho, ou seja, no ambiente de trabalho geral. Então, a... É. Então, é só um dado interessante para a gente explorar, mas é bastante relevante, bastante preocupante. A gente precisa ter todo mundo cuidado na hora de analisar esses dados. Acho que é importante isso. É, exatamente. Eu acho que essa... Certamente. Essa é uma questão, acho que, quando chegar na redação final, vai ter que ser muito bem qualificada para evitar de virar uma coisa sensacionalista que saia. Está bom. Nós vamos ter mais... Oi. Estou aqui com a luz na cara. Olá. Sim. Então, eu, primeiramente, quero parabenizar vocês também. Eu acho que esse exercício de levantar os dados é bem importante para a gente ter esse diagnóstico da melhor forma possível. Eu também fiquei com dúvida em relação à amostra. Vocês falaram em 4.600 e, não sei se ouvi direito, depois falaram que receberam 1.900 e-mails. Então, eu queria confirmar isso se os números são referentes a 4.100 ou aproximadamente isso. Mas eu queria também saber se os cientistas dizem respeito a com vínculos e sem vínculos tenham alguma distinção em relação a isso. E gostaria de saber também em relação às áreas. Vocês estão tratando de todas as áreas ou estão tratando de áreas específicas, tipo ciências naturais, matemática, ciência da computação, engenharia, ou vocês estão tratando cientista como todas as áreas? E, por fim, eu queria saber se vocês utilizaram, eu sei que vocês fizeram um survey, mas se vocês utilizaram os dados do Lattes e se essa informação do Lattes seria útil ou é útil para vocês nesse levantamento de pesquisa, uma vez que o Lattes coleta esse tipo de informação como de gênero e de raça. Era isso. Parabéns mais uma vez. Oi, obrigada pela pergunta. São muitos números, então vou esclarecer primeiro os números. Então, a gente teve, com relação aos 1.900 e-mails, foram e-mails que nós enviamos. Então, a gente coletou os e-mails dos programas de pós-graduação e pedimos que eles enviassem para os seus egressos, para os doutores formados. Então, isso foi em torno de 1.900 e-mails. Com relação aos respondentes, a gente teve um pouquinho mais de 5.500 respondentes, sendo que desses, 4.115 foram considerados válidos. Então, esse é o nosso N total. 4.115. Isso é o número de respondentes válidos que atendiam aos nossos critérios do público-alvo e à pergunta de atenção. Então, a gente fez essas limpezas. Aí você perguntou, não sei se... As áreas. Pois é, sobre as áreas, a gente não colocou... São todas as áreas, todas as áreas estão envolvidas. A gente tentou enviar para todas as pessoas de todas as áreas, pelos programas de pós-graduação, igual eu falei, grupos de WhatsApp. Então, a gente sabe que circulou bastante. Mas a gente não tem a informação da área do respondente. A gente ficou um pouco com medo de algumas questões mais sensíveis e, de repente, colocar a área e permitir que identificasse as pessoas. Então, a gente não colocou a área. A outra questão do LATES. Não sei se eu esqueci de alguma antes dessa. A questão do LATES é muito interessante. A gente tentou, num primeiro momento, a gente tentou abraçar o mundo. Então, a gente fez algumas colaborações e a gente sabe que tem pessoas que desenvolveram APIs para coletar o LATES. A gente fez contatos e reuniu com elas. E aí a gente queria cruzar os dados com o LATES, sim, até porque a questão das bolsas de produtividade, existe o interesse em comparar a produtividade da pessoa com a bolsa que ela tem e tudo mais, mas, no final, a gente não fez isso ainda. E o questionário é anônimo. Então, a gente não... A princípio, a gente desistiu dessa ideia de cruzar os dados do LATES porque a gente queria que o questionário realmente fosse anônimo por conta das questões sensíveis. Mais alguma coisa? Eu só queria acrescentar uma coisa. É que você comentou que, pelo LATES, a gente conseguiria pegar gênero e raça. Na verdade, a gente não consegue. A questão do gênero, o que a gente tem é um banco de dados de nomes que são associados a homens e nomes que são associados a mulheres. Então, o que a gente consegue é por meio disso, mas, por conta da LGPT, da Lei de Proteção... Lei de Proteção dos Dados, geral dos dados, a gente não tem acesso à questão de dados raciais nem também a essa questão de dados de gênero. A gente tem esse banco de dados que a gente consegue fazer uma associação com um pequeno erro. E aí, assim, a gente até tentou vários tipos de outras formas de ir atrás de dados para poder fazer também um estudo junto com a nossa pesquisa. Então, a gente até começou uma colaboração com o pessoal do CGE para ver a questão da fuga de cérebros. Então, a gente começou a ver, por exemplo, artigos. A pessoa assinava dentro do país, depois saía do país. Então, ela começava a assinar com uma outra instituição para tentar pegar também as pessoas nessa questão da fuga de cérebros. A gente também pensou em tentar alguns dados pela CAPES, mas também, devido a essa questão da lei de proteção de dados, a gente teve muita dificuldade em conseguir, especialmente quando envolve essa questão dos recortes. Então, recorte racial, recorte de gênero. Então, nesse sentido, ainda é algo que, como a Raquel falou, a gente pensa em desenvolver no futuro, mas a gente acabou não entrando muito por conta disso. A gente preferiu focar as energias inicialmente no survey. Ok. Muito bem. Eu queria, então, mais uma vez, agradecer. Parabéns pelo trabalho. E vamos finalizar. Obrigado. 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 Obrigado.